Estão na missão, sorri encantado, E o lance vem na noite, Viola, saí da janela, Amor, a via da silêncio, Pra lá de céu, sorri encantado, É magia de sonho, És terra encantada, Navumperdiana, Amor, a via da silêncio, É magia de sonho, É magia de sonho, És terra encantada, Amor, a via da silêncio, ithe свою chão, Ai ri-sono! Acaba, negrompa e escapul وب嗯 lawrera, Acaba, negrompa e muralha, Acaba, cum runa, Canta-se morra, o que derrota, o arbitraga, o que derrota, o que derrota, canta-se morra. E no lar, chevei na dole, criou o lar, saí na janela, amor, a via da silêncio, Canta-se morra, o chevei na dole, criou o lar, saí na janela, amor, a via da silêncio, Canta-se morra, o chevei na dole, criou o lar, saí na janela, caí na janela, caí na janela, caí na janela, caí na janela. Mas foi precisamente neste período que surgiu uma atividade já muito nossa conhecida e que um contributo valioso deu à descoberta de novos valores. Todo o mundo canta fez desfilar aos nossos olhos e ouvidos artistas de grande valor. De lado todo o mundo canta, no passado concheu pessoas de valor, no nível cultural, pessoas de cantar bem, mas só que acaba aquele esquecimento, pessoas passadas a ser esquecidas. E particularmente minha pessoa me tem a dizer que todo o mundo canta beneficia muito. Porque na altura me tive de ser aceitação, um passado de ser conhecido e até agora me senti aquele reflexo de que todo o mundo canta, de que ele fez. Música 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 Essa pobreza passa o termo que se viveu, foi contudo mais com temas relacionados com as mornas e as coladeiras. Isso porque o período pós-libertação é também o período da libertação do Funaná, do Batuque e outras congêneres. Foi então o renascer de algo já por muito tempo proibido, porque promiscuo e lastivo. O Funaná surgiu, pois, renovado e retocado e com toda a fúria, tomando o cabo verde da Brava Santo Antão. Música 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 Este ritmo até à era colonial, uma música do interior da Íria de Santiago, dei então a importância deste fenómeno, antes confinado a um meio campestre, hoje assumido e muito apreciado por todos os cabo-verdianos. Houve a princípio um burburinho à volta se o Funaná era ou não um ritmo da nossa terra. O certo é que não foram precisas muitas palavras para tentar convencer ninguém. O próprio ritmo do Funaná, com a sua cadência envolvente, chegou e provou a sua identidade e originalidade. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma